Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E eu espero que com vocês também. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um vaso, um vasinho para orquídea. Sabe aqueles vasinhos de barro, todo furadinho? Eu vou fazer um vasinho parecido com aquele. Vamos lá pessoal, eu vou usar o nosso gesso, a argamassa, como sempre. Eu vou colocar aqui duas medidas de argamassa. Duas medidas. Aliás, eu vou pôr três, que eu já vou fazer dois de uma vez. Então, vamos lá. Três de argamassa. E duas de gesso, gente. Meu gesso acabou. Vou pegar outro. Vou pegar aqui, como esse aqui. Depois eu abro outro pacote. Coloquei quase duas. Deixa eu ver. Então, vamos lá pessoal. Tá caindo uma chuvinha. E aí, na região onde vocês estão chovendo também. Aqui o tempo tá fechado. Chuva e chuva. Vou tirar essa pedrinha aqui. Misturar, né? Cheio de pedrinha, gente. E aí, né? Misturamos. Agora vamos colocar água, né? Agora é só misturar. Aqui eu coloquei três medidas, pessoal, de 600 ml. De argamassa e duas, de 600 ml de giz. Vamos misturar bem aqui. Aqui, gente, eu vou usar... A contra-forma, né? Eu não vou fazer daquele outro jeito, não. Porque eu tenho a forminha de dentro. Pronto. Colocar essa água pra lá. Este... 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 Eu falo pra sempre deixar uma forminha untada, pessoal. Porque às vezes sobra um pouquinho de massa. Pra não desperdiçar, você faz mais um. Né, ó? Aí não desperdiça. Às vezes dá um rasinho. Mas já aproveita, né? Vamos lá. Já tá firme, ó. Talvez não vai precisar de... Colocar a pedra. Só dar as batidinhas aí, como eu já expliquei pra vocês. Tá vendo? Às vezes pode transbordar assim, pessoal. Ó, mas não tem problema, tá? Depois a gente tira com o estilete. O importante é não perder o vaso, né? É só empurrando e batendo que ele vai. Ó, aqui mais um pouquinho. Já tá firme, né? Ó, os dois. Não vai nem precisar de colocar a pedra. Esse aqui também, ó. Pronto. Esse transbordou um pouco, ó. Mas não tem problema, tá bom? Ó, já secou. Então agora não adianta bater mais, porque já secou. Mas já tá tudo certo, né? Esperar um pouquinho. E a gente já vai desenformar ele. Outro. E aí Um. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tampar os buraquinhos, pessoal. Vamos lá. 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 Ó. Tá vendo? Ó. E fecha. Vamos lá. Tá? E passa o dedo, ó. Tá vendo? Aí, na hora que secar... Na hora que secar... Já tá bem firme. Ó. Quando fica esses furinhos... Tem um ali ainda, ó. Ó. Eu tampei os outros ali, ó. Eu tampei os outros ali, mas vocês não estavam vendo. Eu pego esses pedacinhos de massa que eu tirei com estilete. Coloco no furinho. Ó. Ó. E é só passando o dedo, ó. Que ele desmancha, tá vendo? Ó. Fechou. Coloco aqui. Coloco aqui. Eu tampo só esses grandes, né, pessoal? Esses pequenininhos aqui. Não precisa. É só você pegar um pouquinho de massa, ó. E vem passando. Pode trabalhar com o seu vaso. Não vai quebrar, né? Já desenformou. Agora... Agora tá beleza, ó. Vou deixar ele aqui de lado. Vou desenformar aqui o outro. Deixa eu dar um ângulo bom aqui que vocês podem ver melhor. Como sempre, né? Só forçar aqui. Às vezes fica ruim por causa disso aqui. Que transbordou. Mas é só a gente pegar o estilete, ó, e tirar. Que às vezes transborda mesmo, né? Às vezes a gente erra a medida aí da massa. Coloca bastante, né? Aí quando você vem com a contraforma já... Aí não tem mais jeito, né? Aí é só colocar e depois tirar. Não tem problema. Ó. Já saiu. E aqui, como eu disse, né? Eu tiro um pouco porque senão ele não vai descer. Então eu venho aqui com o estilete, ó. Passo. Tirando aqui as bordas. Ó, tá vendo? Esse daqui tem um, dois, três furinhos. Então eu já vou tampar. Coloca a massinha. Ó. Só passei o dedo e pronto. Aí vem aqui no outro, ó. Coloca a massinha. E pronto. Vamos aqui nesse outro pequenininho. Prontinho, gente, ó. Fechadinho. Agora vamos desenformar ele. É só forçar aqui as laterais. E apertar aqui. Se não descer, volta de novo. Né, ó. Já desceu aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Olha, pessoal. Tá prontinho. Acabamos de fazer. Já desenformamos. Aqui eu vou aproveitar pra acertar aqui a borda. Já vou acertar agora pra não ficar pra depois. Esse aqui, pessoal, eu vou mostrar uma novidade pra vocês. Fica muito legal também. Não vai ser pintado. Ele vai ficar nessa cor mesmo de cimento. Mas... Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Porque ele tem que tá bem sequinho. Pra mim fazer isso aí que eu vou fazer. Ó. Não dá nem 10 minutos, gente. Pra fazer um vasinho desse. Mas como eu tô fazendo... A gente faz vários, né? Aí você deixa um, passa pro outro. Mas se você pegar só nesse aqui. Fazer e finalizar. Não dá nem 10 minutos. Esse daqui eu não vou passar a buchinha pra ficar redondo a borda aqui. Essa bordinha vai ficar assim. Ó. Eu quero que ela fique assim. Prontinho, gente. E como eu disse que eu ia finalizar... Ó. Eu vou finalizar. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu já vou fazer os furos. Ele já está pronto. Ele já está firme. Às vezes eu levo ele debaixo da água assim. Assim que eu desenformo. Passo a buchinha. E aqui também. Aí eu enfio debaixo da torneira e faço isso daí. Não tem problema. Aqui, gente. Esse eu não vou fazer furo. Aquele furo principal embaixo. Né? Eu vou deixar aqui dois dedos. E vou fazer os furos a partir de dois dedos. Por quê? Porque esse vaso, com essa orquídea, ele pode ser cultivado dentro de casa. Então, esse lugar onde vai ficar os dois dedos, é onde pode ficar armazenado um pouco de água. Entendeu? Vai ficar armazenado um pouco de água. E ele não vai ser impermeabilizado. Eu vou usar uma outra coisa. Que é surpresa. Eu vou mostrar pra vocês. E aí, se eu fizer o furo aqui. Se for aqueles vasos pra ficar no lugar onde você vai molhar com mangueira. Vai molhar à vontade. Aí eu faço o daqui. Mas se for pra ficar um lugar onde não toma chuva. Eu não vou fazer esse daqui. Tá? Por mais que você molhe com mangueira. Pelos outros buraquinhos que vai ter dos lados. A água vai sair. Só vai ficar um pouco aqui onde não vai ter furo. Que é, na verdade, um armazenamento. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar... Vou pegar ali minha furadeira. Eu vou furar os dois. Um eu vou fazer o furo principal. Pra vocês verem só. E os outros eu não vou fazer. O outro eu não vou fazer. Deixa eu pegar ali minha... Minha furadeira. Pera aí. Então, vamos lá, né, pessoal. Vamos fazer o furo aqui. Vamos finalizar. Ó. Peguei aqui minha furadeira. Deixa eu colocar mais pra cá um pouquinho. Pra gente furar. Deixa eu colocar mais perto. Pronto. Então, vamos lá. Eu marquei aqui como se fosse dois dedos. Certo? Então, aqui... Daqui pra baixo vai ser o furo. Então, vamos lá, gente. Ó. Minha broca chata. Vocês já conhecem? Eu só coloco... Ó. Perfeito, gente. Mais um. Perfeito. Ó. Vamos fazer o outro aqui. Encostou o dedo, gente, já. Olha que legal. E nós vamos continuar, né? Que eu vou fazer mais um entre esses que estão furados já. Mas ficou bem legal, né? Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Pronto. Só esses que eu vou fazer. Olha, gente. Olha, gente. Ficou bonitinho. Olha os furinhos. Aí, esse tantinho que eu deixei aqui, que eu falei pra vocês, ó. É onde pode ficar armazenado um pouquinho de água. Né? Se caso a gente esquecer de molhar, não vai fazer diferença. Tá? Uma aqui. Eu planto elas com argila expandida e floquinhos de coco. Se essa água ficar aqui embaixo um pouquinho. Se ficar um pouquinho dessa água aqui embaixo. Agila expandida, ela chupa essa água. O floquinho de coco também. Então, a sua orquídea vai tá hidratada. Vai tá bem molhadinha. Ó. Ficou lindo, gente. Olha aí. Vamos pro outro agora, né? Vou curar aqui o outro. Tirar essa massa aqui, gente. Tá mole, mas... Não tem problema. Pelo menos, pessoal, na hora que secar, já tá tudo pronto. Vamos lá, então. Esse, como eu disse, eu vou fazer o furo no meio. Pronto. Vou tirar aqui o excesso. Pra não grudar no meu vaso, porque tá mole. E agora, vamos pra cá. Ó. Um. Um. Três. Pronto. Só tirar o excessinho aqui da borda. E vamos continuar, né? Pronto, gente. Deu super certo. Esse vasinho pra orquídea. Olha, aqui ficou essas coisinhas, ó. Mas é só a gente vir com a buchinha. Ó. Eu passo o dedo pra tirar... Eu passo o dedo... Pra tirar... Alguma que fica aqui dentro presa, ó. Pronto. Pronto. Vou fazer o quê? Vou pegar minha buchinha... Ó. Vou tirar... Esses excessinho que ficou aqui. Ó. Tá vendo? Tá vendo? O escurinho ajuda até pra segurar, né, gente? Ó. 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 Viu? Ó. 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 Já vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer com ele. Falta mais um detalhe. Mas vocês vão ver como vai ficar legal. Olha, gente. Já tá secando, né? Você que vem com a cor dele já tá... Diferente. Olha os furinhos. Como ficou perfeito, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Ó. Os furinhos ficou bem legal. Por dentro também. Ó. E a gente acabou de fazer, né? Já desenformamos, já furamos. Tá pronto. Pelo menos, coloca lá pra secar. Na hora que você for pintar ou for só impermeabilizar, já tá tudo seco, né? Tá tudo pronto. Ó. Olha, gente. Tá ótimo. Gostei muito do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. E até o próximo vídeo, né, gente? Pra vocês verem o que que eu vou fazer. Tá bom? Vocês vão gostar. Ele vai ficar dessa cor, tá bom? Não vai ficar de outra cor. Vai ser dessa cor. Mas eu vou fazer um tratamento diferente nele. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Quero agradecer todos vocês. Quero agradecer todos os inscritos aí. Pelo carinho, pelo apoio. Compartilha aí com seus amigos esses vídeos. Deixa o like de vocês. Não se esqueça. Tá bom? E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.